Janeiro, na Globo, nos estúdios de Walt Disney, nos estúdios da TV Corso, é carioca, vai ser o maior barato, agitando de montão com altos convidados, me aguarde galera, e pra animar ainda mais a garotada, tem a estreia de novos desenhos, Sonic, uma criaturinha super feroz, aprontando todas, carne em San Diego, uma mulher cheia de truques, vivendo perigosas aventuras, e os piratas, um jovem príncipe, dentro dos maiores desafios, amanhã, a partir das oito da manhã, na TV Corso.